E aí galera, boa! Tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gley. E você está no espaço onde a gente se ajuda, mas não julga. No vídeo de hoje eu gostaria de dar um recado para todas as pessoas que se encontram em sofrimento. Sofrimento por um término de relacionamento, sofrimento por não achar soluções, sofrimento por falta de razões empíricas e concretas, sofrimento eterno, aquela sensação de aflição e de não saber o que fazer, de não saber encontrar soluções e de nem entender o que está acontecendo. Quem nunca passou por isso, né? De estar ali no fundo do poço, não encontrar saída. Mas gente, eu quero, por meio desse vídeo, ajudar vocês e fazer com que vocês entendam que o sofrimento, ele não precisa ser eterno. E para não ser eterno, você precisa decidir sair dessa situação. Decidir colocar um fim nesse sentimento, nessa situação que você está passando. Eu sei que é difícil, eu sei que é pesado, eu sei que não é fácil. Mas vamos parar para raciocinar aqui junto, ó. Sofrimento, ok. Onde você sente doer em você, no seu corpo? É na sua mente? É no seu coração? É uma dor no coração? É aquela sensação de decepção? É na sua mente que vem os pensamentos que você não consegue dizer não? Que você não consegue eliminar? Aonde é? Primeiro passo, vamos identificar aqui junto. Onde é? Onde você sente? Onde você testifica que você está numa situação de sofrimento? É uma dor que você sente? É o coração latejando? Onde é? É a cabeça? Me diz. Tá? Faz aí essa reflexão. Onde é? Detectando onde está essa dor localizada no seu corpo, no seu físico, ou na sua mente, whatever, você precisa entender que se está com você, se está contigo, se está no seu corpo, se está na sua mente, você consegue colocar um fim. Você consegue colocar um fim nesse sentimento. Você consegue colocar um fim. Ainda que você tenha se magoado, ainda que você tenha ouvido palavras duras, palavras pesadas, que você tenha se decepcionado, tenha passado por um turbilhão de confusão, e você está confusa, você está triste. Se está em você, se faz parte do seu físico, ou se está aqui na sua cabeça, você tem sim o poder de silenciar e de paralisar. Você tem esse poder. Esse poder vem com a decisão, a decisão e o exercício diário de não querer sentir, de administrar a sua dor. Eu sei que as dores, elas são difíceis de serem eliminadas. Leva-se tempo, leva-se tempo e leva-se dedicação, do ponto de vista de que, de fato, né? Se a gente não decidir colocar um ponto final, uma pedra de uma história, a história fica repercutindo, e a gente não sai dessa situação. Então, a gente precisa administrar as dores, administrar os traumas, administrar os problemas. Não ser hipócrita de dizer que, ah, não, está tudo certo, eu eliminei os problemas, não sinto mais nada, né? Não tenho mais nenhuma decepção. Não, você até pode ter. Você até pode sentir esse sofrimento. É legítimo. A sua dor é legítima. Mas eu quero que vocês entendam que se você continuar perpetuando no sofrimento, né? Não fazendo nada para sair disso, ou não entendendo que é necessário sair disso, você vai entrar num buraco cada vez mais fundo. Vai criar um abismo, né? Muito grande. E para tirar você dali, vai ser muito difícil. Vai ser difícil de você sair desse abismo, vai ser difícil para as pessoas à sua volta te tirarem desse abismo. Porque uma coisa é, eu estou sofrendo, não consigo sair dessa situação. Está muito difícil, estou no fundo do poço. Outra coisa é, estou numa situação difícil, não consigo sair, e não penso em sair. Na maioria das vezes, nós não pensamos em como contornar aquela situação. Às vezes é mais fácil, é mais cômodo para a gente simplesmente aceitar. Aceitar o sofrimento, aceitar a tristeza, aceitar e não olhar para o lado e ver que, olha, realmente, daqui está difícil de sair, mas eu quero sair um dia. Eu não estou conseguindo sair hoje, eu não estou conseguindo sair dessa situação hoje. Está difícil, não tenho forças, não tenho vontade, mas eu quero sair um dia. Um dia eu quero voltar a sorrir novamente. É essa sensação, é esse feeling que você precisa ter. porque de fato não é fácil. Não é fácil sair da situação que você de repente se encontra, uma situação difícil, eu não estou aqui julgando a sua situação. Mas eu quero te trazer uma palavra de alento, uma palavra de força, para que você entenda que você precisa, nem que seja aos pouquinhos, decidir sair dessa situação, decidir abrir os seus olhos, fechar os olhos para aquilo que está te assombrando, para aquilo que está te colocando no fundo do poço. Se é uma pessoa, se é uma amizade, se é um relacionamento, se é um familiar, não importa. Feche os olhos para essas pessoas, feche os olhos, feche os ouvidos e tente buscar coisas que vão além dessa realidade, que nada não encontra a mão a essa realidade. Coisas que vão te edificar e que vão trazer a sensação de esperança para você. Porque quando a gente está mal, a gente está triste, a gente acaba se afundando ainda mais, ouvindo mais músicas tristes, nós pesquisamos histórias de pessoas que estejam passando pela mesma situação que nós. E aí cria-se uma bola energética que nos envolve e é muito difícil sair disso. É muito difícil largar a situação quando a gente cria um vínculo com aquilo. Então assim, você está triste, você vai ouvir uma música triste, você vai, escuta uma história triste, você vai pesquisar assuntos sobre aquilo, ouve mais relatos sobre aquela situação que você está passando, aí você fica mais triste. E aí criou-se uma bola de neve. Uma bola de neve quando na verdade o que a gente deveria fazer é estou triste ou mal, estou passando por essa situação, vou fazer o contrário, vou me alegrar, vou ouvir uma música alegre, vou conversar com pessoas que me edificam, vou buscar conteúdos edificantes, vou conversar com alguém, vou procurar um psicólogo, vou estudar alguma coisa, vou ler, não importa, mas fazer algo que de fato vai edificar, não atitudes e não coisas, não fazer atividades que vão te colocar ainda mais no fundo do poço. Então a gente precisa ter essa estratégia. Eu sei que é uma decisão racional, né? Poxa, Glei, quando a gente está triste, a gente não pensa nisso. Realmente, eu concordo. Mas é necessário fazer esse exercício de forma racional e lutar, lutar mesmo contra os sentimentos de tristeza, os sentimentos de dor, usar as ferramentas que você tem, usar as especialidades que nós temos, nós temos psicólogos, temos psiquiatras, se você pode investir na sua saúde mental, busque ajuda, converse com seus amigos, converse com seus familiares, converse com pessoas que vão te acolher, busque uma rede de apoio, mas não fique triste. Resumindo o vídeo, o que eu quero dizer é isso, gente, não busquem coisas que vão te colocar ainda mais no fundo do poço se você se encontra no fundo do poço. Se você se encontra no fundo do poço, você precisa entender, colocar de uma forma racional na sua cabeça que você precisa de coisas, de pessoas que te tirem do fundo do poço e não se colocar em situações ao lado de pessoas e se vincular a coisas que irão te colocar ainda mais no fundo do poço. Não! Se está no fundo do poço, está triste, está magoado, vai sair disso, vai melhorar. Acredite que vai melhorar. Viva, de repente, o luto, a situação, está triste, então chore, não tem problema, não é para você sufocar os seus sentimentos. Não, coloque para fora, não tem problema algum, mas entenda que vai acabar um dia. Mas enquanto tudo parece difícil, parece que não tem soluções, parece que é um sofrimento eterno, e entenda que tem solução. Tenta ser estratégico do ponto de vista de você entender o seguinte, ok, estou sofrendo, estou nessa situação, porém, eu sei que estou nessa situação, mas eu não perco a esperança de dias melhores. Ainda que eu esteja em uma situação triste, eu vou pensar em dias bons, eu vou imaginar e acreditar que dias melhores virão. Não dá para a gente ficar em dias tristes, em dias maus e não pensar em algo que possa mudar aquela realidade. Realmente, às vezes parece que aquela realidade não tem fim, mas é de fato um exercício racional, gente, porque se a gente não reage, a gente fica mais triste, mais para baixo e nada resolve. Está triste, estou triste, ok, se eu tiver que chorar, vou chorar, se eu tiver que sofrer, vou sofrer, mas a esperança por dias melhores nunca pode morrer. Nunca pode morrer. A esperança de que todo o mal, todo o mar, toda a chuva, toda a tempestade acaba e o sol sempre brilha. Então nunca perca essa esperança, está certo? O sol sempre vai brilhar e com você não vai ser diferente, ainda que a sua realidade pareça muito difícil. Está certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para você ficar atento a novos vídeos, comentem, deixem like se vocês gostarem. E como eu falei desde o início, a gente se ajuda, mas não julga. Está proibido de julgar esse canal que a gente está para se ajudar, se empoderar, se edificar. Me siga também no Instagram para a gente ficar bem pertinho. E compartilhem esse vídeo. Eu acredito que muitas pessoas irão precisar assisti-lo, nem que seja um dia na vida. Está certo? um beijo para vocês, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau!